Esse aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal E bom galera, estou aqui para soldar no Skybox aqui no GTK E eu tenho uma proposta para vocês, se vocês quiserem Eu posso postar aqui no canal do carro a gravar para vocês o GTW, galera Eu não tinha parado de gravar o GTW, então eu vou pensando em colocar, galera, com o GTW Mas isso que eu tenho feito em vocês, tá? Se vocês quiserem ver o GTW aqui no canal, comentem aí, tá? Tchau 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 Não é isso, você não tem nem Red Wars, garotinho, falsa capa! Eu quero saber se vocês, tá? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí